Música 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 Vamos lá Vamos lá Música Música Vem correndo muito Música 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 Aplaudem Música A bicha é fera hein tio Aí anda meu irmão Confere Vem boi Vai descendo vai boi É menino O boi anda mas o cavalinho também é corredor viu A senha aqui é soltada Música 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 . 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 Aquele que perde é porque viaja vai descendo, aquilo fazendo sim, beleza, sim, trabalho vai descendo. Raquel, vai descendo, vai descendo. Nós estamos prontos e preparados e querendo. Arrancação bem para dar para fora. Arrancação bem para dar para fora. Fazendo sim, beleza, sim, trabalho. Qual a próxima numeração? A próxima. O próximo número, o próximo número. O próximo número é 114. 114, isso. Faz frequência. Estão procurando aqui, olha. Olha, rapido, Arthur Zil vai passando, Raquel, fazendo sim, beleza, sim, trabalho vai descendo. A força cortou com a balança, a bolhada, fura o novo, sim, trabalho, rapido, Arthur Zil vai descendo. Vai descendo, Raquel, descendo, fazendo sim, beleza, sim, trabalho, fura o novo, já sim, que regramou. Vem, Raquel, voltando, vem, Raquel, voltando. Vem, Raquel, voltando. Parou. Parou. O bui da vez, o bui da vez, o bui da vez. 93. 46 e 25. 93 e bui da vez. 97, não temErro, ela tem, cor. Vai descendo, Raquel, fazendo sim, beleza, não vai descendo, vai descendo. Vai descendo, Raquel, fazendo sim, beleza, não vai descendo. É bem que vier, olha, olha. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Olha, aperta o curta, para lançar a bolhada, e rápido, Arthur Zil vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. 27 e 26 Vamos lá, vamos vai paixão Bom dia, vamos lá ! Oi, gente, está aí não? A 26, está aqui não A Sessão Vapira, ela tem a 26 Ou então a comissão vai lá na mesa Contra com ela A 26 e a 51, está aqui não A 155 E a 56, está aqui É isso aí E a 122, está por aí, Leitor? 122, se encontra 1, 2, 2 117 1, 2, 2, 117 112, também está por aqui 126, Sandra 122 e o que mais? 152 Chapadinha comprou o gado da sangra Olha o que encontrou aí a chave Então já é leito, isso aí Encontrou a chave, então já é leito Que vem devolver aqui, o rapaz está precisando Está embora O rapaz está aqui, o rapaz está aqui Viu, o que tem 1051 também está por aqui Se quiser comprar 1051 do retorno aqui O menino do retorno, o menino do retorno 51 desse está aqui 165 cada vez 114, ele só está por aqui 122 Agora que atendei a turra João Castro, vou mandar para fora Aí descendo os atiros fazendo o seu velho Sim, trabalhar perto Outro aqui, toda balança Boiadeira Na sequência, na sequência agora 155, ok 122 Deusdete e Evandro, na 155, na 122, Júnior, Ivan Nilson, na 117, Caleguinho e Gilmar, na 112, Neném, na 147, na 112, Neném e Rosimar, na 147. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora.